Pessoal, é o seguinte, hoje eu tô aqui porque a gente vai fazer uma coisa super legal Vocês podem ver que hoje eu tô meio diferente, né? É porque hoje a gente vai espionar casais vestido de cachorro, exatamente, mano Então olha só, já vai deixando o likezão aí no vídeo, se inscreve embaixo no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar Aproveita e comenta aí embaixo cachorro, que eu vou tá dando um super coração no seu comentário E um salve no próximo vídeo Então olha só, pessoal, eu vou esperar alguém chegar aqui, eu vou colocar até minha posição de cachorrinho Olha só, vocês nem vão me reconhecer mais, mano Nossa, ai, 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 muito pesado O que que é isso aqui? Um rato, é? Rato nada, mano Ah, você não me chama de pesada não, eu vou te dar um tapão, um beliscão que eu vou te dar Toma, toma um beliscão Ah, olha só um gatinho Um cachorro, é um cachorro lá, um cachorro bonitinho, mano É, é só um cachorro, que bom que eles não podem me ouvir Olha lá, que legal Como é que a gente vai fazer então? Não, não pode deixar ele aqui na rua, né? Vamos deixar ele na rua? Ai, eu acho que eles não me escutam Ah, eu acho que vamos ter que deixar ele na rua Não, não me deixa na rua não, me adota, me adota Não, não pode ter ele em casa Não, não, na verdade Me adota, me adota, me adota Me adota, me adota Ai, ele tá todo puladinho, todo feliz Será que ele tá com fome? Ele não deve ter comido ainda, né? Tô com muita fome, muita fome mesmo Eu acho que sim, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai querer Será que é bom? Eu vou começar a andar aqui Eu vou fazer uma coisa pra você então Eu fiz isso aí com o meu primeiro cachorro e deu super certo O quê? Eu vou falar com ele em cachorres Ai, meu Deus Se ele quiser que eu adote ele, ele me segue, entendeu? Mas se ele não quiser, aí ele fica aqui Porque deve ter dono, né? Ah, amor, então deve ser desse jeito mesmo Então pode fazer assim, né? Ai, eu vou seguir eles então Se o seu primeiro cachorro vai funcionar, tá bom? Você não estranha não, tá? É que eu falo do cachorro de pequeno, tá bom? Ô, doguinho Prontinho, eu falei pra ele já aqui como é que faz Agora vamos ver se ele vai seguir a gente, né? Ele falou que quer me adotar, ai, meu Deus Eu acho que ele tem dono, ele não tá seguindo Ah, ele tá seguindo, ele tá seguindo Ele tá seguindo, ele tá seguindo Ai, eu sou muito leito Ah, amor, eu falei ainda Não vai correndo não, não corre não Eu vou cair daqui também Ele já tá lá devagarzinho Ai, ai, ele tá na rua, ele tá na rua Tô com a patinha machucada Ai, eu não consigo Ai, meu Deus Tô com a patinha machucada Machucou, machucou a patinha Eu vou levar ele aqui então Vou comprar alguma coisa pra ele comer aqui, né? Ai, eu vou ficar aqui esperando eles Tomar que espera ali Deixa eu pegar alguma coisa pra ele comer, né? Vamos ver Eu nunca vi um cachorro assim Ai, meu Deus Eu espero muito, muito mesmo Que eles me adotem Porque eu quero muito ver o que eles vão fazer Olha lá Eles tão bem ali E o melhor de tudo É que eles não me escutam Eles não me escutam nada Ai, que bom Olha aqui, amor Esse sanduíche aqui vai ser bem bonzinho, ó Você quer um sanduichinho? Deixa eu dar um sanduíche pra ele Ai, sanduíche, sanduíche Eu quero muito Ai Ai, eu acho que ele tava com fome mesmo A gente descobriu É, era fome mesmo Eu falei pro seu coelho de cachorro também Eu só não sei cachorres, né? Ai, me adota Me adota Me adota Vamos ver se eles vão me adotar agora Ai, meu Deus Eu tô muito animado Então vamos continuar lá Vai, me leva lá Então vamos pra casa E a gente vê se ele segue a gente, tá bom? Isso, vai Se ele segue a gente, ele é nosso Ele tá seguindo, né? Eu acho que vai seguir porque ele tá com fome, né? Então vamos lá Vamos, vamos Eu acho que não vou aguentar não Essa subida aqui não tem como Ele deve ser muito pesado É, é muito pesado Não tem como, não tem como, não tem como levar Não tem como Ah, não Você disse que ia levar Você vai ter que levar Ou leva ou fico aqui Eita, eu já tô indo Eu vou ir com ele Ele já tá sabendo já, ó Onde é nossa casa Vamos lá A casa sumiu Aqui, ó Eu vou ter que ir, ó Tá ligado? Vamos ter que fazer aquela mágica Do Do nosso amiguinho Sabe como é que é a mágica? É bem simples, ó Ó, eu vou te descer aqui agora E você vai chamar no passinho de dança Eita O passinho de dança é o que faz a mágica abrir, tá bom? Ai, não é possível Vamos ouvir essa mágica deles Eu vou fazer você Agora, quando eu falar três Você começa a dançar Que aí vai subir, hein? Tá bom? Eita, olha a dança dele Que dança maluca Assim, assim, você gostou assim? Desse jeito? Nossa Que dança maluca Toma, toma a dancinha A dança Você sabe que assim não abre Não é assim Você tem que fazer daquele jeito É aquele jeito lá pra fazer dançar Se você não faz assim Não vai ficar Ah, tá bom É que você sabe que eu não gosto dessa dança Mas tá bom Já que você tá pedindo Que suba a porta Que suba a porta Que suba a porta Ah, pô Meu Deus A casa veio mesmo A casa veio A casa veio A casa veio Meu Deus Agora eu quero muito ver Eu falei pra você que era assim, né? Você não veio me escutar nunca, né? Agora eu quero muito ver o que eles vão fazer Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vem cá, vem cá, doguinho É, o doguinho já entrou já Eu acho que ele já sabe Que a gente vai adotar ele Então, ó Olha só E aí que eu tô falando pra ele Que ele vai adotar ele, tá bom? Ele já tem entendido já Vem cá, doguinho Me segue aqui Que eu vou te mostrar Seu quarto Que você vai ficar por lá hoje, tá bom? Segue aqui Vou ter um quarto Ai, que legal Vou ter um quarto Ó, aqui, ó Esse aqui é seu quarto, tá bom? Você fica na cama de cinco De cima Opa, que a de baixo é a do Pedro Do Pedro? Quem é Pedro? Pedro é seu irmão Que é primo do Enzo Vai gostar dele É, você ainda não conhece ele Mas você vai gostar, viu? Não bagunça muito, ó E nada de mijar no tapete, viu? É isso que a gente tem que falar Em cachorres, né? Acho que agora ele entendeu Já que ele não deve bagunçar Nem nada Ele falou que eu não devo bagunçar Nada, tá bom E agora? Eu já coloquei o cachorro pra dormir Vou começar a espionar eles Agora a gente pode ficar de boa Vamos ver o que eles vão fazer Olha só Ai, que cachorrinho mais legal, né? Eles estão de boa Nem aprontou nada Tomara que ele não destrua O quarto do Pedro, né? Senão o Enzo Vai brincar com quem, né? Que saiu de a gente ver o filminho, hein? Nós está de foco Estamos fazendo nada Filminho? Acho bom Vamos lá, então Eu vou ligar na TV E você traz alguma coisa pra gente comer? Eita Peraí Será que ela vai pegar alguma coisa de comer? Eu preciso Isso Eu vou ir pra cá Pronto Olha lá Uma banana Uma maçã Nossa, uma banana Pra assistir filme Que coisa esquisita Não gosto não Nossa, olha Bananinha Bananinha Por quê? Peraí É, aqui Vou ficar escondido aqui Boa Ai, pronto Pronto, pronto Ninguém vai me ver aqui Nossa Ah, esse filme é muito bom É o filme do cachorro Olha Filme Filme do meu amigo Sim, sim Eu pensei em tudo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Olha Eu só espero muito Eu acho que sim, né Eu só espero muito Que eles não vêm aqui pro banheiro Tomar um banho junto Que aí eu vou ficar Eu vou ter que correr De alguma forma É, amor É, amor O filme tá quase acabando O que você acha da gente Não sei Tomar um banho, né Tá meio frio Eu também cheguei do trabalho cansado Vamos tomar um banhinho Não é possível E deitar lá em cima O que você acha? Eu acho que a gente deve tomar um banho Mas se você não quiser ir, tudo bem Ah, lógico que vamos, né Vamos lá tomar então É que eu tava entretido com o filme É que eu quase dormi, né Porque eu tô meio cansado Você sabe esses dias, né Eu começo a assistir qualquer filme Já Mas tudo bem, viu É, vamos lá, amor Eu não tô acreditando Eu vou lá Vou indo pro banheiro já Eles vão mesmo, eles vão mesmo Ai, peraí Será que ela vai Ela tá indo também Ela tá indo também Ele nunca sabe faz nada, né Pra desligar a TV Igual ele falou mesmo, né Deixa eu trancar a porta aqui Deixa eu trancar esse aqui também, né Pra ninguém entrar Deixa eu só dar uma olhada Se o cachorro Ah, o cachorro vai tá bem, né Lógico que não sai de lá Ele não é bobo nem nada Vamos entrar aqui agora Ah, mozinho Cheguei Meu Deus Eles Eles estão tomando banho junto Ai Eles estão tomando banho junto Banho junto Banho junto Ai Meu Deus Eu tô vendo tudo Ai, calma Ai Quase que eu entro Sem querer Olha ali Olha aqui Que isso Que isso Eu não acredito nisso Meu Deus Pessoal Eu não acredito No que eu tô vendo Ah, não Me passa aqui o sabonete Você tá usando o sabonete todo Eu já sei Eu vou invadir Eu vou chegar Gritando Ai Três Dois Um Ai 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 Para com isso Ai 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 Você tá latindo ainda, tá bobo? Ela caiu dentro da privada Todo bobo Ai Ai Por isso o cachorro não usa acento É assim que usa Eu já sei Eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou Me Destransforma agora Eu vou virar o Zack de novo E eu quero só ver O que é que eles vão falar Meu Deus, eu tô muito animado Pra saber a reação deles Pronto, finalmente Vamos ver agora, olha só Ei, ei, ei O que aconteceu aqui, hein Oxi, quem se estranha aqui Não, não, calma, calma Calma Você que me adotou, esqueceu? Eu te adotei, eu não te adotei nada não Não, eu não tenho um cachorrinho bonitinho Não tem nada de humano aqui não Mas, eu, eu, não, não tem marreta não Eu que era o cachorro Eu era o cachorro, ei, ei, calma, calma Ai, 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 elas não me escutaram Eu falei que eu era o cachorro Eles queriam pegar uma marreta Ai, ai, ai Ai, ele vai vir atrás de mim Calma, deixa eu ver se ele tá vindo atrás de mim Pera aí Ai, eu vou dar uma marretada nele, cadê ele Ele tá atrás de mim, me bala Ele tá aqui Ô, bobão, eu tô aqui atrás de você, ó Bobão Nossa, pessoal Ele tá mesmo vira cair Ele tá vira aqui mesmo Pessoal, deixa o like Se inscreve no canal E tchau, pessoal Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho